pra você. Boa noite, minha linda. Saudade de você, viu? Também, tô morrendo. Que saudade, viu? Precisamos gravar. Você não gravou comigo aí? Não, com você não. Então. Gravei com a outra personagem, da favela. Então, da favela, sucesso que você tá fazendo aí nas redes sociais com ela, viu? Obrigada, viu? O pessoal tá gostando, tá gostando. É muita coragem trabalhar com ela, viu? Porque ela grita. Eita! Mas você também, você insistiu demais. Mas eu gosto. Ontem eu falei com o Nescau. Ontem eu falei com o Nescau. O palhaço Nescau. Ele tava comigo ontem. Foi. Parece que eu falei com ele ontem. Hoje não falei, não. Não sei nem se ele tá bem. Ele tá ótimo, viu? Ele tá ótimo. Tentei falar com ele hoje. Ele tá ótimo. Espero que ele esteja aí, né? Não, eu acho que é bem fácil. Ele vai estar, viu? Daqui a pouco ele chega, se ele estiver ouvindo. Ele tá preparando a roupa pra segunda-feira, dia das crianças. Eu acho que é isso. Ah, é bem fácil. É verdade. Ele já fica lhe esperando. Ele já fica lhe esperando. Todo mundo gosta de você. Eu vou tentar agora chamar ele, né? Se ele fala comigo isso também. Eu acho que ele tá esperando, aguardando. Tá ok, minha linda. Boa noite pra tu. Cheiro no coração aí, viu? A life dela. Ok, minha linda. Beijo, minha filha. E aí E aí